Bom dia, povo de Deus, a paz sem o Brasil, a paz sem o mundo. Uma ótima terça-feira pra você, onde quer que você esteja. Deus abençoe, te proteja, te guarde, te livre do mal. Mais um dia, se inicie, vamos iniciar esse dia falando com o nosso Deus. Porque se deitamos, dormimos e acordamos, é porque o Senhor nos sustentou. Vamos orar? Pai querido, Pai amada, te bendizemos, exaltamos, glorificamos o teu nome, Deus. E te agradecemos por mais esse dia, essa oportunidade que o Senhor nos concede. Muito obrigada, Senhor, pelos livramentos, pelo ar que expiramos, pelo pão de cada dia. Pela tua doce presença, Espírito Santo de Deus. Porque até que o Senhor tenha nos ajudado, tenha sido conosco. Perdoai os nossos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões. Assim como nós também liberamos o perdão para aqueles que nos têm ofendido e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal, livrai-nos, Deus, do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos, das investidas malignas. Que os teus anjos venham acampar ao redor deste e desta, meu Deus, e venham cortando todo o laço do inimigo, desfazendo todo o laço e toda a ferramenta preparada contra eles. Não venham prosperar. Guardar a entrada e também a saída. Vai na frente, Deus, quebrando as correntes, abrindo os cadeados, abrindo as portas de bronze. E declaro vitória na vida do teu povo. Fala conosco através da tua palavra. O importante é que o seu nome cresça, meu, diminua, que eu desapareça. O Senhor apareça agora e que essa palavra não volte vazia, mas que o nome de Jesus seja glorificado através do testemunho de todos aqueles, Senhor, que entraram aqui, querendo receber de ti e não de mim. Eu não tenho nada pra oferecer, mas o Senhor tem. Então age com a tua misericórdia. É assim que nós te pedimos. E já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem. Amém. E você que é inscrito no nosso canal, um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Se não é inscrito, se inscreve agora. Participa da sua programação diária, três vezes aqui no YouTube, pela manhã, tarde, à noite. Se alimenta do que é bom, da palavra que é viva, que é poderosa na terra e não tem vontade vazia. Deixa teu like agora, tá? Isso nos ajuda muito. Só assim o YouTube vai entender que você aprovou este conteúdo. E a palavra do Senhor para os nossos corações é forte, hein? Pediu pra Deus falar com você, né? Deus me trouxe aqui com essa palavra que é resposta. É resposta dele aqui na terra. Ato dos apóstolos, capítulo de número 16 e o versículo de número 22. Diz assim. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-lo com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando e orando a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus que vive e que reina para todos sempre. Vejamos bem o que nos diz a palavra. Paulo e Silas, vendo que uma moça estava ganhando dinheiro ilicitamente, ela tinha um espírito de adivinhação. E tinha a pessoa lucrando com aquela mulher naquele lugar. E Paulo, vendo que era um espírito que estava ali, ele deu uma ordem. Em nome de Jesus, sai dela. E o espírito maligno saiu daquela mulher. E quando sai daquela mulher, ela fica liberta. Você pensa mesmo que o inimigo está satisfeito com você aí neste lugar? Eles tiveram prejuízo. Tem pessoa que está dando prejuízo no inferno. E o inferno está se levantando. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, Ei, eu sou com você neste lugar. Não, não é desse jeito não. A rebelião aí já está montada. Já tem gente aí, já tem gente aí compactuando, fazendo panelinha para tentar te derrubar. E você só fez o bem aí, sabe? Quando você faz o bem e você recebe de lá para cá. Você recebe de lá para cá ofensa. Você recebe de lá para cá falatório. Pessoas denigrindo a tua imagem. Fazendo panelinha para juntar número de pessoas. Número de pessoas contra você, né? Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, A testemunha falsa não ficará impune. Logo quando eles viram aquela mulher liberta. E eles tiveram prejuízo. Aí eles se reúnem. Eles se reúnem. E Deus me trouxe aqui para dizer para você, O homem faz a reunião, mas ele é quem decide. Se você quer nessa palavra, declara nos comentários. O homem faz a reunião, mas é o meu Deus quem decide. Ele quem decide. A Bíblia nos diz, aleluia, Que percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, Os donos da escrava agarraram Paulicilas E arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Levando aos magistrados de ser esses homens. São judeus estão perturbando a nossa cidade. Propagando o costume que nós, romanos, Não é permitido nem praticar. Ou seja, Eles argumentaram algo que não era verdade. Paulicilas estavam fazendo o bem. Mas eles foram lá, Levaram para o magistrado e disseram que eles Estavam fazendo o mal. Estavam fazendo o mal, né? E a Bíblia vai nos relatar que a multidão se reuniu Contra Paulicilas. E a ordem, sabe para que foi? A ordem foi para lançá-los no cárcere interior. Mas antes de lançar no cárcere interior, Nós vemos na palavra de Deus que eles foram açoitados. Foram açoitados, tiveram as suas roupas rasgadas. Deus me trouxe aqui para falar para você, Ei, não te preocupa não. Te preocupa não. Neste mesmo lugar, Onde se reuniram para te humilhar, Teve coisas que foram arrancadas, E você passou vergonha. Deus viu quando você passou vergonha naquele lugar, Ele sabe quem fez parte daquela multidão, Sabe para quê? Sabe para quê? Para aplaudir, aplaudir a tua derrota. Ninguém ri, ninguém zomba de um servo de Deus, De uma serva do autismo, Para ficar do jeito que está. Deus me trouxe aqui para dizer para você, Eu sei que petição é esta, Que o inimigo fez ao magistrado. Eu sei quem foi que se compactuou, Quem que era lá para a churinha. Que se reuniu, sabe para quê? Para fazer o mal contra você neste lugar. Levado para a praça pública, não foi? A vergonha foi grande, não foi? Decalamandarabaxébia. Mas Deus está dizendo para você, Que ele é o juiz dos juízes. O homem aqui não manda em nada. A terra é do Senhor. E a ordem vem de cima, para você. Para você que está neste lugar, Meu Deus, eu nunca pensei de passar por isso, Senhor. Fazendo a tua obra, fazendo a tua vontade. E o inimigo tem zombado de mim aqui. O inimigo tem me humilhado. O inimigo tem arrancado aquilo que é meu. E eu estou passando vergonha. Deus está dizendo para você, Ei, te preocupa não. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. Eu vou mostrar que você não é qualquer um. Que você não é qualquer uma. Você tem dono e o teu dono. O teu dono vai manifestar o poder dele aí neste lugar. Aguarda tão somente. Porque eu já posso ouvir o estrondo que vai ser. O reboliço que vai ser. Para Deus te defender neste lugar. Arrancaram as roupas. Em praça pública. Tem pessoas que gostam de expor, né? Expor e quer que você passe vergonha. Quer que você passe vergonha. Apanhá-lo sem merecer. Quantas pessoas me ouvem agora. Estão apanhando sem merecer. Estão passando vergonha. Fazendo o bem. Deus está dizendo para você. O importante é que o inimigo está perdendo aí neste lugar. Sabe por que está havendo tudo isso? Porque o inimigo está perdendo. Está tendo prejuízo. Está tendo prejuízo. Enquanto tiver uma mulher de Deus aí deste lado aí. O mal não atua neste lugar. O mal não vai atuar na tua casa. O mal não vai atuar neste ministério. Nem vai atuar nesta cidade. Sabe por que? Tem ungido de Deus. Tem ungida do Senhor aí do outro lado. É por isso que o inimigo está fazendo rebelião. É por isso que o inimigo está formando a multidão. Não se preocupe. É uma multidão. Foram entregar para os magistrados. Acusação falsa, né? Deus me trouxe aqui para dizer para você. Avisa que eu não tenho culpado por inocente. Não tenho inocente como culpado. Tu é inocente neste negócio. E Deus não vai permitir. Deus não vai permitir. Decoviaço. Nada. Que a situação fique desse jeito. Do jeito que está, não vai continuar. Jogaram dentro do cárcere. Colocaram o carcereiro no cárcere interior. Amarraram os pés no tronco. Tem coisa que está amarrada. E Deus está dizendo para você. Você está amarrado porque alguém deu ordem, né? Deu ordem, mas está vindo uma ordem do céu. Dá lá para a churinha. Está vindo ordem do céu. Naquela documentação. Está vindo ordem do céu. Naquilo que te pertence. Está lá amarrado. Está com o teu nome amarrado, né? Eu não sei o que foi amarrado. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que ele vai desamarrar. O diabo não manda em nada aí na tua casa. Não manda em nada o que é teu. O que é teu. De cala para a chanta. Arábia. Pode estar amarrado. Mas vai ser desamarrado. E vai sair. E vai sair. A palavra de Deus nos diz. Estava com os pés amarrados. No cárcere interior. Passaram vergonha. Mas sabe o que eles estavam fazendo lá? Cantando. Sabe o que eles estavam fazendo lá? Orando. Tem pessoas que não aguentam a pressão, não. Qualquer coisa já está dizendo que não vai mais servir a Jesus. Não vai mais cantar. Não vai mais pregar. Se eu fosse você, agora que eu pregava. Agora que eu louvava. Enquanto estão zombando de você. Rindo de você. Ei, louva. Engrandeça. Enalteça. Prega. Fala de Jesus. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa de mim. Diz o Senhor. Porque terão a recompensa. A recompensa está vindo do céu para a tua vida. E o grande, o soberano, me trouxe aqui para dizer para você. Elapraxandarabia. Eu vou mostrar que você tem alguém por você aí neste lugar. Tem gente que olha para um lado e para o outro e não vê ninguém com você. Mas o teu nome é conhecido lá no céu. Sabe como? Elapraxandarabia. Cidadão celestial. Ei. Ei. Seu nome é conhecido lá no céu. Quem é? Paulo e Silas. Deus sabe das tuas renúncias. Deus sabe. Deus sabe o que você faz aí em pró. Em pró do reino de Deus. Em pró de ajudar pessoas. E muitas vezes você é tido aí. Você é tido aí como ruim. Você é tido aí como perturbador. Você é tido aí, sabe o que? Como uma pessoa que não está fazendo bem neste lugar. Está fazendo bem e não está sendo valorizado não. Porque o inimigo usa o servo dele lá dentro. Sabe para quê? Para te prejudicar. Fizer de tudo para te prejudicar. E achando que ia calar a tua voz. Acharam que ia parar você aí neste lugar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você. Ninguém para. Um homem ou uma mulher. Que eu chamei. Eu chamei para andar aos quatro cantos da terra. Ninguém vai parar. Aquele que tem chamada. Ninguém vai amarrar. Ninguém vai amarrar. Aquele que eu escolhi para andar. Para andar. Deus está dizendo para você. Não vai amarrar. Nada do que é teu vai ficar amarrado. Muito menos no caço interior. Pode enterrar. Pode amarrar. Pode fazer o que quiser. Mas Deus está dizendo para você. O mal jamais vai vencer o bem. O mal jamais vai vencer o bem. A palavra de Deus nos diz que por volta da meia noite. Eles estavam cantando. Eles estavam louvando. Eles estavam orando. Todos feridos. Está ferido. Está doendo. Mas você está aí. Você está aí orando. Você está aí louvando. Você está aí fazendo a obra. Está machucado. Mas você está aí glorificando. E Deus me trouxe de prazer para você. Ei, ei, eu vou mandar resposta lá dentro. De cala, mandará, baixúria. Eu vou mandar resposta lá dentro. E eles vão ter que saber que vocês aí tem dono. Que vocês aí não estão sozinhos. Os magistrados estão se achando poderosos. Vai na conversinha, né? Daquelas pessoas que montaram um número lá de pessoas contra você. E não analisam bem as coisas. Mas Deus viu, não gostou e enviou. O que foi que Deus enviou? A Bíblia diz que por volta da meia noite. Eles cantavam e os presos ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento. Que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente as portas foram abertas. Correntes caíram por terra. Deus está dizendo para você. O que é teu ninguém segura. O que é teu ninguém prende. O teu ministério é meu. Ninguém prende. Quem te escolheu para cantar fui eu. Então ninguém vai te calar. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te deter. E se te acusar. Eu defendo você. De calabraxando. A Bíblia diz que foi um terremoto tão violento. Que abalou os alicerces do cárcere. Você sabe o que significa alicerce, né? Alicerce é aquilo que sustenta o negócio. Sustenta a casa. Deus me trouxe aqui para dizer. Eu sei o que é que está sustentando. Sustentando aquele pedido contra você. Eu sei quem está tendo peso naquele lugar. E eu vou abalar lá. Eu vou abalar. Eu vou dar um chacoalhão. Eu vou mostrar que você não é qualquer um. A resposta veio. E veio sabe aonde? Dentro. Dentro do cárcere interior. A resposta está chegando dentro do cárcere interior. Vai haver a manifestação do poder de Deus. E a Bíblia diz que as correntes de todos se soltaram. Vai ter gente que estava aí te ouvindo. Estava te ouvindo. Deus está dizendo. Quando eu mandar a resposta. Até quem estava perto de você vai ser beneficiado. As correntes caíram nas mãos de todos. As portas se abriram no cárcere de todos. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo. Correntes caindo. Cadeados se abrindo. E as portas. As portas abertas. E a tua causa saindo. Saindo. Não. Foi julgado inocente. Foi julgado inocente. Não. Tinha um pedido aí. Um pedido. Tinha pessoas que se reuniram para fazer o mal. Mas o nome. Estava escrito no livro da vida. E Deus disse. Não. Aqui ninguém toca. Aqui ninguém toca. Está aberto. Está cancelada aí. Está cancelada aí. Esse pedido dessas pessoas que se ajuntaram. E a ordem do magistrado foi para manter. A ordem do magistrado foi para manter preso. Mas a ordem de Deus. Sabe para quê? É para soltar. A ordem de Deus é para liberar. A ordem de Deus. Sabe para quê? É para sair. A ordem de Deus é para soltar. É para liberar. É para sair. Vai sair. Vai ser solto. Vai ser liberado. E nada do que é. Então vai ficar amarrado no cárcere interior. Oh. Aleluia. E de repente o carcereiro. Vendo as portas da prisão aberta. Ele pega a sua espada para matar. Mas Paulo. Você não faça nada. O carcereiro pediu luz. E acordou trêmulo. E prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou para fora. E perguntou. Senhores. O que é que eu devo para fazer? Para aceitar esse Jesus. Ele viu que foi o poder de Deus. Ele sabia que foi Jesus. Vai ter gente que vai ter que reconhecer. Que foi Deus. Que foi Deus que te livrou. Que foi Deus que tirou o que é teu lá do cárcere interior. Queria ser Matapaus. Não. Nós estamos aqui. Estamos aqui. Não movemos nada. É Deus que está movendo. Então se acalme. Não. Você não vai ficar trêmulo. Mas vai ter gente do lado de lá que vai ficar trêmulo. Vai ter gente do lado de lá que vai ter que respeitar. E olha. Vai ter gente convertida nessa história. De Calamandarabassúria. Isso o que é que eu devo fazer? Ele pediu luz para ver o que está acontecendo. E ele sabia que foi a luz do mundo. Que bradou naquele lugar. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Eu nem preciso ir lá para resolver. Eu só vou. De Calamandarabassúria. Eu só vou abalar a estrutura. Eu só vou dar um abalo lá nos alicerces. Eu só vou quebrar essas correntes. Eu vou quebrar essas portas. Esses cadeados. E eles vão ter que ver que sou eu. Sou eu mesmo que falo contigo. Sou eu mesmo que dou a ordem. A última palavra na tua vida. Oh, aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que ele levou Paulo e Sila para a casa deles. E ele disse. O que eu posso fazer para aceitar Jesus? Creia no Senhor Jesus. E será salvo você e sua casa. E pregaram a palavra de Deus. E naquela mesma hora. O caçarei lavou as feridas deles. Em seguida. Eles todos foram batizados. Então o levou para a sua casa. Seu filho, uma refeição. E com todos aqueles da sua casa. Se alegrou muito por haver crido em Deus. Como assim? Agora aquele que estava lá foi pago. Foi pago para vigiar. Foi pago para manter amarrado. Agora estava lavando as feridas. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Você nem sabe. Você nem sabe dessa história. Quem vai se converter. Quem vai ter que aceitar que eu sou Deus na tua vida. Outrora que em quem era pago para fazer o mal. Agora vai estar do lado de cá. Deus está dizendo. Vai ter gente que vai lavar as feridas. Vai lavar as feridas. Naquela mesma noite ele foi batizado. Creia no Senhor Jesus. Será salvo. A tua família vai ser salva. Eu quero declarar e profetizar. Para você que está aí ferido. Machucado. Vai ser salva. E você vai ver que valeu a pena. Valeu a pena você ter sofrido aí neste lugar. Por causa do evangelho do Senhor. Quando amanhã seus magistrados mandaram os soldados. E o carcereiro com essa ordem solta esses homens. O carcereiro disse a Paulo. Os magistrados deram ordem para que você insila. Seja liberado agora. E vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados. Sendo nós cidadãos romanos. Eles nos açoitaram publicamente. Isso é um processo formal. E nos lançaram na prisão. E agora? Querem se livrar de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Como assim? Não tinha um processo formal não. Não sabe. Tem gente que está abusando de autoridade. Abusando de autoridade. E agora? Querem se livrar secretamente? Não. Manda eles vir se desculpar. Aguarda porque vai ter pedido de desculpa. Vai ter pedido de desculpa. Paulo entendia da lei. Deus me trouxe que fazer para você. Eu sei. Eu sei o que é que você está pagando injustamente. Por causa de uma pessoa que fica abusando do poder. Os soldados relataram isso aos magistrados. Quais ouvindo Paulo e Silas. Era romano. Ficaram atemorizados. Deus vai botar. Deus vai botar. Temor. Até nos magistrados. Vai saber que errou. 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 E vieram para se desculpar diante deles. Conduzindo para fora da prisão. E pediram para que saísse da cidade. Como assim? Eles mesmos vieram. Deixa eu profetizar na tua vida. Aqueles. Aqueles. Que deram ordem para te prejudicar. Para amarrar o que é teu. Serão esses mesmos. Que Deus vai trazer para se desculpar. E você não vai sair pelas portas do fundo. Tipo a palavra. Porque você vai sair com a cabeça erguida deste lugar. Eles vieram e se desculpar. Não vai ser do jeito que o diabo quer ir neste lugar não. Não vai ser do jeito que esses magistrados querem. Sabe por quê? O magistrado dos magistrados. Juiz dos juízes. É quem dá a palavra final na tua vida. E ele me trouxe aqui para dizer. No lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Se você quer nessa palavra. Coloca nos comentários. No lugar da vergonha. Deus vai me honrar. Deus vai te honrar. Nem vai ficar no cárcere interior. Nem vai sair pelas portas do fundo. Vai sair de cabeça erguida. Pedido de desculpa. Ainda vai ter gente convertida. Porque vi o poder de Deus. Vi o poder de Deus na tua causa. Vi o poder de Deus na tua vida. Pode até não gostar de você. E não faça questão do inferno gostar de você não. Você veio para dar prejuízo nele mesmo. Mas vão ter que respeitar a tua história com Deus. Deus te levantou aí como Paulo. Deus te levantou aí como Silas. E ele me trouxe aqui para dizer para você. Vou mostrar para eles. Que você não é qualquer homem. Que você tem dor. Coloca teu pedido de oração. Coloca teu nome. Deixa eu orar agora por você. Deus de Israel. Nós te bendizemos. Exaltamos. E glorificamos teu nome. E aqui nós queremos apresentar. Meu Deus. Essas pessoas. Meu Deus. Que estão sendo judiadas. Ah meu Deus. Tem pessoas abusando até de autoridade. Meu Deus. Tem autoridade que está ouvindo. Meu Deus. Essa panelinha está indo ao da multidão. Mas se o Senhor é por nós. Quem será contra Deus? Meu Deus. Nós só precisamos. De um sinal teu. Da manifestação do teu poder. Aqui ainda tem Paulo e Sila que ora. Mesmo no cárcere interior. Mesmo pagando injustamente. Mas sabemos que o Senhor não tem. Um culpado por inocente. E não é inocente culpado. Faça justiça nesta causa. Senhor depressa. Faça justiça. Vai agora para esse processo. Vai agora para essa pessoa. O Senhor faz reboliço no meio do reboliço da vitória a teus servos. Meu Deus. Aqui estão esses nomes. Senhor. Visita esses nomes. O Senhor sabe onde é que está a causa desta pessoa. O que é que essa pessoa aqui está chorando. Meu Pai. Ele lá para a Xandarabacão. Darabaxévia. Lança. Lança Deus. Essa corrente por terra. Lança esse escadeado por terra. Esse trabalho de amarração por terra. Deus. E anuncia. Anuncia a vitória. Abre as portas. Quebra. Quebra o laço. Destrói a lança. Quebra os carros do inimigo no fogo. Deus. E ser glorificado nessa história. Aqui eu oro apresentando todos esses pedidos de oração. Todas essas pessoas. E peço Deus. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor. Venha fazê-los contemplar. A saída. A liberação. E essa assinatura de vitória. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Todos os dias. Amém. Vai sair. Vai ser liberado. Corrente cai por terra. Cadeado também. As portas se abrem. Você sai daí. Com a cabeça erguida na volta por cima. Jesus. Aguardo. Eu te amo aqui. Para a glória de Deus. Deus te abençoe.